O bolo já era e agora só falta oficializar no domingo. Segundo projeção divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas, nesta terça-feira, Nunes aparece com 56,6% e Boulos surge com 43,4% das intenções de votos válidos na capital. Não dá mais pra virar. E fica uma pergunta com isso, de quem foi o maior tombo, do Boulos ou do Lula? Aí nem vinha aparecer aqui, ai, Samanta, você tá torcendo pro Nunes, amor, a outra opção é Boulos. E Boulos não, né? Não adiantou Lula na propaganda, não adiantou o Boulos vestir camiseta branca e melhorar o visual da barba, não adiantou vídeo dos artistas, não adiantou prometer crédito pro povo. A cidade de São Paulo vai mostrar que rejeita o PT, seus puxadinhos e invasores. Ai, se você mora na cidade de São Paulo, passa as trancas na tua casa, porque ele tá desesperado. Vai invadir atrás do seu voto. E já sabe, né? Você me segue aqui no canal, compartilha esse vídeo, e claro, comenta aí, Boulos não!